Eu vivi dentro de um calabozco, aprisionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali O inimigo fez de tudo, pra minha vida acabar Mas apareceu no meu, que estendeu as mãos para me ajudar Foi Jesus o Nazareno, foi Jesus o Filho de Deus Foi Jesus o Carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus o Nazareno, foi Jesus o Filho de Deus Foi Jesus o Carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu O meu coração batia forte Como quem diz, é o fim Nem tudo está perdido Não aparece um amigo, que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando, ouve alguém falando, dizer-me assim Não tem mais, eu estou contigo Sou eu teu amigo e vou te fazer feliz Foi Jesus o Nazareno, foi Jesus o Carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus o Senhor, foi Jesus o Senhor, foi Jesus o Senhor, foi Jesus o Senhor, foi Jesus o Carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu Que Deus abençoe a sua vida, deixe o like, viu?